A Casa de Eventos FBB Show em Nina Rodrigues foi palco de uma grande festa em comemoração ao 13º aniversário da rádio comunitária Balaiada FM. A noite foi marcada por muita música com a participação de Forrotop de Vargem Grande. A gente é recém-nascido praticamente. Começamos aí semana passada com o Forrotop e eu tenho certeza que está chegando para agradar com o repertório super atualizado e a galera vai gostar com certeza. Com certeza não tem coisa melhor do que o aniversário do 13º ano com a casa de show lotada igual essa. É bom demais. É uma alegria muito grande. A galera está de parabéns. Balaiada FM está de parabéns. Para a gente é uma satisfação imensa. A gente só tem que agradecer a galera da organização por ter feito esse convite para a gente, galera do Forrotop. Fazer essa festa juntamente com essa galera que está marcando presença aí. E a festa está linda. E a galera está de parabéns, galera da rádio Balaiada FM. Aquele abraço. Valeu. E da banda Forró Feito Moral de Presidente Vargas, que garantiu a animação. Como a gente pensou. Tem muita gente, está firme. A galera está em peso. Aniversário da rádio Balaiada da Cristina Rodrigues. Eu estou muito feliz. Durante a realização dos shows, houve distribuição de camisas personalizadas, com a marca dessa rádio, que traz muito entretenimento, informação e muita música aos seus ouvintes. Bem, eu acho que em qualquer data é muito significativa, porque uma rádio, uma TV, são cadastras de comunicação, que alegra a população e que faz as pessoas felizes. Quero deixar mesmo parabéns. Eu sei que estou muito feliz. O primeiro ano da festa é muito importante, porque tem muita gente. E o povo está se divertindo, está muito bom. Moisés Santos, locutor e diretor da emissora, fala da origem do nome Balaiada FM. Devido à Guerra da Balaiada, como Nina Rodrigues foi o berço aqui da Guerra da Balaiada, aí os fundadores decidiram colocar esse nome em homenagem a essa revolta que começou aqui na cidade de Nina Rodrigues. Então, esse é o motivo do nome da rádio Balaiada FM. É isso, notícias, informações, muita alegria, muito humor, a participação do ouvinte, várias promoções. Então, aqui Nina Rodrigues, em Vargem Grande, nos interiores, presidente Vargas também. A audiência total, a gente leva de tudo um pouco, né? A nossa programação com esse público jovem. Essa galera jovem que está no comando agora da rádio Balaiada FM. está superando tudo aí, as expectativas, fazendo do jeito que a gente quer, a equipe toda trabalhando bem esforçado aí. Então é isso, a rádio Balaiada FM, nesse ano de 2013, está super legal, né? Com essa equipe jovem aí no comando da rádio, está saindo do jeito que a gente pensa. Por enquanto, ouvido, está uma animação só, só alegria, nós estamos muito felizes. E agradecemos a participação de todos, os vineses, todos os presidentes de Vargas, de todas as regiões. Muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho